olá olá bom dia e seja bem vindo no nosso canal agora tá chegando também jonas está se trocando e hoje você vai acompanhar nosso dia de folga vai ser um dia muito muito relaxado hoje de manhã estamos em uma loja que é muito parecida com Leroy Merlin sabe aquela loja que vende materiais para construção que vende também alguns móveis utensílios coisa assim mas nós estamos mais interessados na área de jardim e de jardinagem porque estamos tentando de dar uma arrumadinha no nosso quintal aqui fora então estamos olhando as várias propostas de todo mesa essas coisas assim só eu quero comprar algumas plantinhas algumas moldas sementes para tentar criar uma horta então vamos ver o que o que vamos achar aqui né nossa olha aqui gente quantas plantinhas quantas moldas nossa não sei nem o que escolher aqui já chegamos na sessão que estava mais interessada que é das plantas aromáticas né da erva de cheiro que eu quero comprar um alecrim uma salsinha coisa assim é é e e a é é e e Essas aqui são as sementes que no final consegui comprar, comprei um pouco de tudo, tem abobrinha, berinjela, pimentão, tem morango, um tomatezinho, tem um pouco de tudo, né? Estou tentando criar minha primeira horta, vamos ver o que acontece, aqui tem meu vasinho, aqui na verdade já comecei a plantar algumas coisas, não sei se dá pra ver, estou começando aqui, já plantei algumas coisas e hoje aqui tem minha sementezinha e hoje vou plantar o moranguinho, que é um morango nano, vamos ver se consigo fazer crescer algumas coisas, né? Que eu não sou muito esperta Nossa, que semente pequena! Não dá nem pra ver Agora vou enterrar Agora vou enterrar Pra pegar alguma coisa? Sim Agora sim Ok, e agora vou molhar E agora vou plantar a cenoura Aqui tem um sementezinha Que, pelo que entendi E pelo que entendi Cresce melhor Junto com um pouco de café Sabe? Aquele café Já utilizado Mesmo que joga fora Então, vou tentar Vamos cavar nosso buracinho Justo aqui, coloquei algum Algumas coisas, né? Vou tentar sinalizar Ok, vamos ver Coloca o meu buracinho Ok, vou pegar o meu café Ok, vou pegar o meu café Ok, meu café Ok O meu café Coloca aí Um pouquinho só Que eu não quero muito Vamos ver Aqui vou fazer a mesma coisa também Com café e sem café Vamos ver o que O que cresce melhor Para quê? Agora não tá saindo, né? Ajusta Coloquei um 3 Sementezinha Vou cobrir Com pouca Com pouca terra Pelo que entendi Que cresce melhor Ok, agora vou dar água E vou continuar Para o meu pedacinho Ok, então acho que chegou a parte melhor Plantar A melancia Vamos ver Que as sementes são Que as sementes são Muito grandes Ok Sim, dá pra ver Ok, vamos ver O que acontece Já Cale o meu buraco Deu até o tempo De fazer um bolo É Um bolo muito simples Com uva passa Que tem a minha forma Botei Papel manteiga embaixo Porque não quero untar Tô com pigriça de untar Então vamos ver Depois do almoço Nós fomos dar um passeio De pé Na natureza Que tem uma trilha Aqui perto de casa Está perto do rio E levamos também a cachorrinha Para passear E Enfim Chegamos Para a casa do passeio E comecei a fazer O talharim caseiro Macarão caseiro Que tenho essa máquina Mas não vou cozinhar Agora no momento Mas vou congelar Aguardar para Um outro dia Nosso lanche Do fim da tarde Nada, hoje Não tem meu parceiro